e aí pessoal bem-vindo ao canal do senhor me gusta games e hoje estamos de volta aqui com eo xland super mario world 2 a continuidade aqui no mundo 5 na primeira fase galera onde a gente tinha parado então vamos começar aqui nevasca alguma coisa assim blizzard eu acho que é isso né vasca aqui beleza ou sai daqui cara que isso não volta aqui toma como é que eu pego agora não pego né vamos pra lá então beleza deve voltar aqui agora que é isso velho beleza me dá a moeda não é muito interessante né toma caso novo aqui cara é meio duro enxergar com você com essa neve na frente da gente o garoto sai beleza não me mandaram mensagem caramba a morri droga vou ver mensagem e já volto ali onde eu tava galera fui ok voltei aqui consegui vir aqui embaixo e que uma chave que droga tanta coisa uma chave o que eu acho que eu não vou usar essa chave mas beleza sai sai tomou né bicho chato cara beleza estrelinhas estrelinhas é bom pra gente não sai não 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 sai pronto caraca velho que tem lá para cima será que eu acho que eu eu acho que eu acho que eu acho que é um caminho normal lá para baixo tem uma coisa mas eu vou deixar quieto e vou continuar a galera beleza chegamos aqui sai beleza estrelinhas 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 ok tá aí tá aí estamos indo de boa e agora para a esquerda ou para a direita hein e para a direita sai daqui pinguim oh beleza tem uma coisa aqui, tem um pinguizinho que matamos peguei só que antes de qualquer coisa eu vou voltar aqui e marcar o meio da fase tá, tá certo eu tava indo pra lá no lugar certo esse pinguim eu não consigo caramba não consigo acertar aquele pinguim sai beleza, garoto caramba, 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 caramba devolve o mar, devolve pronto tá ficando difícil aqui caiu droga, eu tenho certeza que se eu passar aqui vai cair alguma coisa caiu bem na minha cabeça fica quieto, marco volta, volta, volta beleza, uma florzinha cacete não, 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 não ok, conseguimos o que tem ali atrás, será? ó tem um bichinho estranho agora eu entendi, ele solta moedas tem que ficar batendo nele, na verdade vem aqui vem aqui eu devia usar o bicho pra vir pegar um ovo, né não é, foi muito animal agora vem aqui, não não bicho ruim sem errar pronto, garoto não, não, não não, não não, não, não volta caramba, velho mentira, mentira tá ficando difícil aqui, viu ah, beleza moeda o que eu vou fazer com moeda, velho estrelinha já é mais interessante caiu, né como é que eu subo ali agora, hein sai aqui tem alguma coisa não dá pra me subir ali eu bati no microfone, galera se vocês ouvem o barulho, é porque eu bati no microfone ih, que droga eu não tenho o ovo também passamos ok menos uma fase caramba deixei algumas coisas pra trás e muitas coisas pra trás mas conseguimos passar, pessoal beleza mais uma fase completa vamos para a próxima 5.2 beleza vamos lá ride the sky lifts sai toma tá como é que eu pego aqui lá amaldiçou toma virou pastel, né não, ele tá vivo ainda toma vem aqui toma beleza não será que tem que vir daqui tomar um pouquinho mais distância beleza não e agora, velho como é que eu subo ali não seu animal que droga como é que eu faço pra subir aqui nesse lugar que eu não consigo sobe se tiver alguma coisa pra trás eu não tô sabendo sai não, bicho ruim droga vai 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 mano pouquinho ok não 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 já voltou droga Pronto, Mario Parei pra dar aquela coçadinha aqui, pessoal Só uma coçadinha Vamos tentar de novo Que droga, cara Não dá, não dá Eu vou voltar Lá no começo da fase pra ver se não perder alguma coisa Porque eu tô achando que eu perdi alguma coisa pra lá Pronto, Mario Beleza Olha, tinha mesmo Tinha uma bola de neve aqui, ó Seu animal Olha Agora ficou fácil Beleza, e ela vai crescendo ainda Porque tu tá juntando mais neve, né Conseguimos Olha, tem até um meio de fase aqui Porque ele sabia que a gente ia demorar Ok Não, 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 não Bela, porcaria Vamos lá de novo Beleza, começamos aqui de novo no meio Vamos ver se ela não morre agora, né Beleza Sai, pinguim Tá, aqui foi Uma vidinha Quero ela Assim recupera a perdida Não, não, não Não Sai, bicho Caramba, errei Beleza, vamos pra lá Sai daqui, bicho Tomou Cara, eu sou muito cego Ok, ali eu vou deixar pra trás Acho que eu tô deixando um monte de coisa pra trás, hein Um monte de coisa mesmo Beleza Mais um meio de fase Eu acho que eles consideram um pouco difíceis essas partes Porque Tem bastante meio de fase Ah, ele deve ser um Um negócio de inimigo Boa, garoto Beleza Isso aí, isso aí Mais um meio de fase Teve três nessa fase Ou eles estão achando que a gente é bem ruim, né Ok Galera, se minha voz estiver alterada Não sei se vocês ouviram um barulho estranho É porque eu tô com gripe Eu ainda não saí da gripe Eu tinha falado isso no Twitter Quem me acompanha no Twitter tá sabendo Então eu não saí da gripe E... Eu resolvi gravar mesmo assim Pra não ficar sem o... O jogo do Yoshi's Land Vamos pra lá não Errei Puta Caramba Não, 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 não Droga Ah, maldito Beleza Ah, voltou pra baixo Achei que ele ia subir de novo Não usava pra gente pegar aquela moeda Aquela... Aquela flor lá em cima Pegar aquela moeda Estrela Tudo menos flor Ok Cara, realmente tá difícil enxergar por causa dessa nevasca, hein Tá um pouquinho chato essa nevasca Sai Ok Oh, final da fase Boa, garoto Passamos mais uma fase Boa E ganhamos um desafio bônus ainda Beleza 30 18 E 3 Mais ou menos Mais ou menos, né Mais ou menos Ah, não Ah, de novo Isso aqui Eu vou nos... Eu vou colocar 4 agora Quero no mais... Mais 0 Que beleza Ganhamos o mesmo tanto de vida Nem a mais nem a menos Terceira fase Vamos lá, garoto Estamos lá chegando com o castelo Caramba Passou um carro muito barulhento aqui na frente agora Isso foi um carro, velho Tem alguma coisa errada com esses negros que tem esse carro barulhento Ainda acelera que parece que vai... Boa, garoto Vamos bem agora, hein Manda um ovo aí pra mim Não sei, a maleta é tudo quieto Vamos ver tanto Errei Droga Agora vai Boa, garoto Sai aqui, peixe Não te quero Ah, não, velho Isso foi maldade, cara Maldade é o extremo desse bichinho ali, hein Tá, vamos voltar lá, então Pessoal Pessoal, voltei aqui Vi onde tinha morrido Tamo bem Sai, flor Ah, não, velho Caraca Sai Uh, deu tempo E agora Ah, voltou aqui, pinhoizinho Vem aqui que eu vou usar você Boa, garoto Tem mais aquele peixe ruim aqui Aquele peixe piranha Ganha mais uma vida Sai, bicho Não caiu Não caiu O resto Tá perto de mim Não caiu não Ai, droga Droga Ai Foi, beleza Boa, garoto Passamos mais uma partinha Aqui Me deu Boa Acabou Caramba Produção infinita Beleza Que interessante Que eu quero salvar aqui Ok Opa Quase que eu caí Ah, peguei Beleza, garoto Agora eu preciso do Mario Do Mario não Do Yoshi Ah, não é nada demais Achei que era uma chave Alguma coisa Pra gente voltar Uh, passei até avião Agora Olha a vida Sai Sai Tem carrapa por aqui Beleza Conseguimos ir bem Pronto Nada por aqui Aqui tem uma guia vermelha Que eu tinha visto ela Sai Beleza Até que não tá tão complicado Essa fase Se eu não morrer Por um motivo besta de novo Né Você sabe do jeito que é Ai Ah, que Ah, velho Eu fui enganar trouxa Beleza Chega aqui de novo Vamo lá Sem morrer agora Esse bicho não me engana A última vez ele me enganou Pronto Morreu ali Sai Agora não tem mais nenhum Boa, garoto Pronto Ok Não consigo quebrar quase nada Tacando seis ovos lá Não quebrei nada Receber De onde Então a gente se morreu De rato Será que é do pé E eu acho No gelo Acho que é sim Foi Não, cara Não faz isso Não seja ruim Boa, garoto Ok Passamos Vamos entrar aqui na porta Ih, já saí Olha que louco, velho Eu não acredito nisso Tomar coluna nova só Vai, vai, vai Perdi uma flor lá Beleza Beleza Passamos Aqui também Tamo indo bem Tamo indo bem Passei a primeira parte Beleza Foi a segunda Será que terminou já? Não, ainda não Tem mais uma parte ainda Um mais, né Que eu não tô sabendo Ih, caí Virei um bolo de neve Não Morri Cara Que caramba Não acredito nisso Que nós morremos Beleza, pessoal Voltamos aqui Onde tinha parado Aquela hora Que a gente tinha morrido Vamos continuar aqui Beleza Tomar cuidado Só aqui embaixo Pra não Pra não cair Vamos bem Pronto Não morremos Dessa vez Beleza Sai Tamo indo Tamo indo Agora vai Ou mais moedinhas Moedinhas é importante Pra vida Apesar que a gente tá Com 90 vidas Então a gente tá bem Beleza Ih, tomara que vai cair Florzinha Ó Ó, vai cair florzinha 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 Caiu Mais um desafio Bônus pra gente aí Vamos ver do que que é Beleza Que agora eu não usei Nenhum item, né Putz Tem que ver Onde que eu vou usar Esses itens Se eu usar, né Tô achando que eu nem vou usar Beleza Esse aqui é aquele De só jogar E ir na sorte 10 estrelinhas Errei Mais 10 estrelinhas Mais um negócio Que eu não sei Pra que que serve E eu vou sair fora Vou sair fora, galera Porque é o seguinte Antes de sair Só pra explicar É bom a gente ter os itens Vai que a gente precise Tá, eu já saí E eu tô explicando Vai que a gente precise Desses itens Então é bom ter eles E vamos pra última fase Que é o castelo Beleza Bichinho estranho Esse do castelo, hein Pronto O chavem esportes Algum coisinho Ui Que aquilo, cara Ui Não vai pegar o Mario, não Sai fora Quase que ele pegou o Mario Foi Eu acho Eu acho que eu não devia ter feito isso Deve ter ido Por baixo primeiro Ai Que bela porcaria Ui Tem alguma coisa pra lá Sai, bichos Que bicho estranho Ai Caramba Quero pegar aquela moeda Vai em cima Ó, cara Essa foi maldade Tu vai levar uma porrada Tô avisando, hein Vem aqui Pra você virar ovo também Será que eu fui certo? Beleza Ó, que beleza Esse foi fácil, hein E agora? Tem que acertar que eu li Ele vai criar uma ponte pra mim Com certeza Ok Aqui, precisa virar ovo Pronto Pronto, garoto Sai, bicho Esse bicho é muito ruim, cara Beleza Eu acho que eu fiz uma grande De besteira agora, hein Acho que não dá pra pegar aqui ou ali não Aê Vamos tentar fazer Cicar de novo Beleza Pegamos Agora dá pra gente continuar Tem uma moeda ali Eu perdi ela Ih Não vou voltar pra pegar não Vocês viram quanto é difícil Então deixa que eu pegar aquela moeda ali Beleza Ah, que bela escada, hein Serveu pra muita coisa essa escada Como será que funciona isso aqui? Acho que sou louco, Drinja, que eu li, velho Não é possível Opa, ovinho Ovinho é importante, vai Me dê mais Oi, estrela Boa, garoto Foi Acabou, acabou, né Vamos continuar Ah não, velho Devolve o mar aqui Bicho ruim Pronto Ok Até que está muito bem Me dê A moeda Vermelha Tudo certo Vamos tentar pular ali agora Será que tem uma coisa Eu acho que estou com medo de ir lá embaixo E ser uma armadilha Mas como eu sou curioso Eu vou Eu falei que era uma armadilha Aí, ó Ah, meu Deus do céu Eu acho que está bom Vamos pegar uns ovos aqui E vou voltar Dura ficar perdido em um castelo desse, velho Vou dar uma saída aqui agora Bobo, garoto Agora só ali em cima Pegar o meio do pulo da fase Prefeito Não Vocês pegaram meu bicho de novo, velho De novo Como conseguiram pegar um bicho? Pronto Não, não era para acertar você não, velho Desculpa Vou comer o filho de vocês Sai Sai, sai, sai Sai daqui, morcego Maldito Beleza Beleza Estamos chegando aqui Cara, esse cara é muito chato, velho Ele não deixa eu moro em paz, velho Pronto Fiquei com um pouquinho só de medo de cair ali agora Porque ele morre na hora Não tem nada para trás Vamos continuar para frente, então Bom, beleza Vamos subir aqui, então Vamos continuar Sai daqui, morcego Maldito Ih, é para trás Não é para aqui, não E agora? Será que é para cá? Subindo Subindo Estamos indo bem Sai daqui, morceguinho Estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas Ah, esse daqui Boa, garoto Passamos de boa Ai, meu Deus Aqui eu vou morrer Oi, passei Uou Achei que eu ia morrer ali, velho Foi pouco, hein Uh, metadinha Beleza Ok Boa Oh, estamos indo bem Estamos indo bem Vamos continuar para cá Beleza, garoto Vamos lá Bicho estranho, velho Será que ele vai continuar? Ou tem que fazer alguma coisa? Boa Volta aqui, volta aqui Ah, não Maldito Vamos lá de novo, né Beleza Aqui tem uma moedinha Boa, garoto Não sei como é que pega aquilo ali Não quero nem descobrir como é que pega aquilo ali Vou falar bem a verdade para vocês Quero só continuar aqui Vamos para lá Boa Oh, ganhei uma vidinha Beleza Boa, garoto Opa Aí sim Vai Beleza Ai Ai, meu Deus Quase Passamos Não me interessa Ainda bem que tem flechinha falando para mim ficar baixado Senão eu já tinha morrido Aqui tem uma moeda que eu quero Boa Ui Será que Ai Ui Achei que eu queria me acertar agora, hein Véio O que será que tem ali? Acho que deve ser estrelinhas Tem que ser rápido Tinha estrelinhas, só que já estava lotado, né? Cabeçudo Boa Vai, cara Vai, tem que tomar cuidado aqui para não morrer Passamos Beleza Me dá aqui também Boa, garoto Sai Sai você também Peguei Peguei Boa, garoto Até que fomos bem aqui nessa parte Beleza E agora? Eu vou ficar por aqui mesmo Oi Beleza Uma vidinha Ai Caramba Cara, é foda Tem essa parte aqui Ai Passei Sai, bicho Cara, eu não quero essas moedas Eu não quero que o bicho me acerte Ai Peguei 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 Pronto Ai Que droga Ai Ah Cara Opa Tinha alguma coisa ali Beleza Uma vida Eu vou sair daqui Vem aqui Vem aqui Pronto Já estou lotado de ovo Já Pronto Pronto Beleza Passamos Boa, garoto Chegamos no chefe Beleza Vamos lá Já estou lotado de ovo Mesmo Continuando Tá É aquele bichinho Aquele slime Irritante Ok O que você vai fazer Você vai me bater Olha Ele tem um coraçãozinho no meio Acho que tem que acertar aquele coração Toma Nossa Que estranho Ah Caramba Eu tenho que Ah Já entendi Já entendi Já entendi Só tem que ser um pouquinho mais perto Toma Toma Beleza Estou indo bem Ah Errei Nossa Perdi Tudo No meu negócio Vai Não Ai Meu Deus Beleza Vai 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 Eu achei Vai Senão a gente vai morrer Não Não Vim Vim Que mancada Ah não Ah não vai dar tempo É Vou morrer Vou morrer Vou morrer Caramba Eu não acredito Essa eu joguei mal Eu joguei muito mal nessa Vamos lá de novo Não é tão difícil matar ele não É facinho de matar ele Só tem que ficar um pouco ligeiro Vamos lá E não fazer a cagada que eu fiz Vai lá Transformou ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Toma 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 Mais um Não Nossa Acertei a cabeça dele Nada a ver com o coração Beleza Acertei Vai Mais um Ai caramba Beleza Acertei Vamos lá pegar o ovo Vamos lá pegar o ovo Vamos ser espertos Essa vez Toma 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 Boa garoto Acho que mais uma pancada Ele morre Só preciso Jogar certinho Agora Vai 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 Boa garoto Matamos Morreu Ah foi assim Foi fácil Eu morri a primeira vez Morrice Eu vou falar bem a verdade Para vocês Daria para passar de primeira Vamos ver como a gente foi Até que não fomos tão mal As duas flores Pesou ali Bom galera Mas é isso A gente passou aqui Da primeira parte Do quinto mundo Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam De deixar a avaliação Deixem aquele like Galera Ajuda demais Na divulgação do vídeo Eu realmente espero Que vocês estejam gostando Quando eu finalmente voltei Com a série do YoXland Que eu me recuperei Da gripe E acabou as festas de natal Bom Hoje é segunda-feira Provavelmente eu vou colocar vídeo Essa semana inteira Mesmo com o ano novo Espero que vocês tenham gostado Fica meu abraço E um até mais Fui E um até mais E um até mais Fui E um até mais